Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! E olha só, na nossa aula de português ou língua portuguesa de hoje, o tema é, vai sair aqui, olha só, estudo da língua, guá, gué e gui. Isso mesmo, abra o seu livro didático, módulo 3, lá na página 15. E lembrem-se que no semestre passado, nas aulas anteriores, nós já estivemos estudando sobre o som da letra G com algumas vogais após a letra G. Então, olha só, na nossa língua portuguesa, várias palavras são escritas com GU, ok? Essas letras, elas geralmente são acompanhadas das vogais A, E, E, da vogal I, ok? Até aí, tranquilo, nós já estudamos sobre isso, né? Em algumas palavras, a letra U, ela, a gente consegue ouvir a pronúncia da letra U, ela é pronunciada, como em, por exemplo, a palavra GUARÁ, viram? Prestem atenção. Guará, dá para ouvir o som da letra U, inclusive, quando a gente movimenta aqui os lábios, a gente consegue perceber aqui, olha, GUARÁ, não é mesmo? A fonética, todo o movimento dos nossos lábios, da nossa face, pronunciando a letra U, ok? E em algumas outras palavras, a letra U a gente não consegue ouvir, como, por exemplo, a águia, a G, 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 prestem atenção no som do G, 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 que é o G, mas logo após desse som, logo após esse som nesta palavra, a gente consegue ouvir a letra I, A, GUI, A, ok? Mas é escrito com GU, interessante, não é? Águia e formigueiro. Então, nós temos aí estes exemplos. Agora, me acompanhe, olha só, lá na página 15. Gua, gué, gui. Então, vamos ler aí abaixo, junto comigo, este cartaz aí na página 15. Nós estamos falando nessas últimas aulas, aula de ciências, aula de português, a respeito de vários animais, animais que foram extintos, animais que correm o perigo de serem extintos, ou seja, que significa extinção, desaparece. Desapareceu, acabou, se extinguiu, assim como, ó, a arara azul, ela já correu um grande risco de extinção, de desaparecer. Imagina uma ave tão perfeita e tão bonita como esta. Então, vamos lá, ao cartaz da página 15, comigo, lá na número 1, está dizendo assim, Leia abaixo o cartaz de uma campanha, olha só, outra campanha de defesa aos animais. Então, nós temos aí fotografias de alguns animais, que é o guaruba, esse pássaro amarelo perfeito, lindo. Depois, nós temos o caranguejo, que é a fotografia do meio. E depois, nós temos preguiça, que é o bicho preguiça. Atenção, observem as fotos, mas prestem também atenção na escrita e na pronúncia das palavras. Todas elas são escritas com G, U, ok? E logo abaixo, está dizendo assim o cartaz, não deixe esta ser a minha última foto. Ou seja, é como se os animais, estes animais aí, estivessem pedindo para nós, não deixe que esta seja a nossa última foto, porque eles com certeza já estão correndo risco de serem extintos, de desaparecerem, meu Deus, que triste. E logo abaixo aqui, logo abaixo aqui no cartaz, vocês vão perceber que existem outros textos. Vamos ler aqui juntos, olha, extinção é para sempre. Proteja o guará, o Guaraúba, vamos lá. Proteja a guaruba, que é o pássaro, o caranguejo e a preguiça. Head tag, ameaçados. Então, lembrando, aqui o cartaz diz aqui embaixo que extinção é para sempre. Quando eles se extinguem, quando eles se desaparecem da natureza, pronto, acabou. É para sempre. Então, nós temos que fazer algo antes que isto aconteça. Este cartaz também chama a atenção de nós, vocês como alunos, a população, de um modo geral, para este tema que é tão importante e tão sério, não é? Que é a extinção desses animais. Lá na letra A, vocês vão fazer comigo. Você já conhecia os animais apresentados aí nesse cartaz da página 15? Você vai comentar aí com os seus familiares. Pode ser que os seus familiares já tenham conhecido pessoalmente, por exemplo, o caranguejo. Eu acredito que não seja tão difícil assim quanto a guaruba e a preguiça. Porque o caranguejo a gente pode ir numa praia e, de repente, de passeio, de férias, encontrar um caranguejo. Não é mesmo? Enfim, se nós não conhecemos pessoalmente, já vimos em alguma fotografia, algum documentário, eu disse para vocês, fazer uma pesquisa sobre algum documentário, não é? Sobre animais exóticos, animais silvestres, a vida e os lugares onde esses animais vivem. Vale a pena conhecer. É importante. Letra B diz assim, olha, de acordo com este cartaz que nós acabamos de ler, por que estas fotos podem ser a última destes animais? A professora acabou fazendo o comentário durante a leitura do cartaz, a análise do cartaz, não é mesmo? Pode ser a última foto porque eles já correm risco, não é? Eles já estão aí numa lista de animais que podem desaparecer para sempre das nossas matas, das florestas e da natureza. Isso é muito triste, não é? Nós devemos refletir sobre isso, pensar. Na letra C está dizendo assim, olha, leia os nomes dos três animais apresentados no texto acima. Eu também já acabei falando para vocês prestarem atenção enquanto nós estávamos fazendo as análises ou a análise do cartaz. Todas as palavrinhas aqui, o nome desses animais é escrito com a letra GU aí no meio. Então, vamos ler novamente, olha só. Então, nós temos aí nas fotos e temos na letra C. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos contornar as sílabas que possuem a letra G em cada uma das palavras. Então, prestem atenção, vocês vão fazer comigo. Vocês vão o que? Contornar, ou seja, circular a sílaba. Não são as letras, as sílabas. Não é só a letra GU ou só a letra G ou só a letra U. Não, a sílaba. Então, vamos lá. A primeira aí de azulzinho está escrito GUARUBA. Vocês vão circular a letrinha G, U, A que vai formar a sílaba GUA. Esta é a sílaba que você vai contornar. Na próxima que está escrito aí de verdinho. Vocês vão circular as letras G, U, E que formar a sílaba GUA. Caranguejo. Aqui a gente não conseguiu ouvir o som da letra U. Vocês perceberam? Em GUARUBA, sim. Caranguejo, não. E a próxima PREGUIÇA. PREGUIÇA. Vocês vão circular as letrinhas G, U, I que vai formar a sílaba GUI. Esta sílaba que você vai circular. Está tranquilo, não é? Fizemos juntos. Já circularam. Deu tempo de circular junto com a professora. Eu acredito que sim, não é? E aí, lá na página 16, nós temos aí algumas fichas de alguns animais. Então, vamos lá, crianças. Aqui na página 16, nós temos o número 2, a questão número 2, e algumas fichas aí de animais. Diferentes animais em diferentes ambientes, não é mesmo? Então, olha só. Nós temos a primeira fichinha aí, vocês estão me acompanhando, que é essa que está de verde. É um pássaro que se chama formigueiro de cauda ruiva. Diferente, não é? Formigueiro, um pássaro que se chama formigueiro. Ele está ameaçado de extinção. Perda do ambiente natural causada pelo desmatamento. Opa! Desmatamento? O que é desmatamento? Desmatamento, crianças, é a retirada da vegetação naquele local, indeterminado local. Lembra, vou falar novamente da nossa historinha que nós lemos. Lembra do pesadelo do Tuco? Ele teve um pesadelo onde as árvores estavam sendo arrancadas. Havia queimada de floresta. Então, a vegetação sendo retirada parcialmente, ou seja, parte da vegetação ou até total. Toda a vegetação de determinado ambiente. Então, quando acontece o desmatamento, significa que a vegetação daquele lugar, ela foi destruída. Parte dela foi destruída ou foi totalmente destruída, que é algo pelo qual nós temos que lutar contra também. Então, este formigueiro de cauda ruiva está ameaçado por causa do desmatamento. Logo ao lado, nós temos a ficha do lobinho guará. Lobo guará. Ele está ameaçado de extinção. Perda do ambiente natural causada pelo desmatamento e pela caça. Gente, pra que matar um animal tão lindo como este? Quando nós matamos os animais de determinado ambiente, acontece o que? Um desequilíbrio. Não podemos matar os animais que estão aí na natureza, no seu habitat natural, certo? Isso não pode ser feito. Então, ele também, o lobo guará, também está sendo ameaçado de extinção por conta do desmatamento, que é a retirada, a queimada da vegetação de determinado local e por conta da caça também. Logo abaixo, nós temos o... Esse nome é difícil. Vamos lá, esse macaquinho. Guigó da Caatinga. Bonitinho, né? Todo peludinho. Olha só que macaquinho mais lindo, perfeito? Ele está também ameaçado de extinção. Perda do ambiente natural causada também pelo desmatamento, ou seja, árvores cortadas, derrubadas, queimadas. Águia cinzenta. Olha que águia perfeita, que animal precioso. Ela também está ameaçada pela perda do ambiente natural causada pelo desmatamento e também pela caça. Olha só, as pessoas caçam, levam para outros ambientes, vendem animais silvestres, que isto é crime. Ou, às vezes, os animais também vão morrendo pelo caminho. Nós já assistimos aí algumas matérias que chamam a atenção, reportagens que chamam a atenção sobre isso. E também, uma águia dessa não conseguiria sobreviver, mesmo que ela não seja capturada, caçada. Ela não conseguiria sobreviver num ambiente onde toda a floresta foi retirada, foi desmatada. Por quê? Vamos refletir? Porque o alimento desta ave também já não estaria ali. Então, ela morreria de fome. Então, um total o quê? Desequilíbrio. Isso é muito triste. Vamos responder essa questãozinha aqui com a professora? A letra A e B e a número 3, lá da página 17, tá bom? Enquanto isso, vamos fazendo e pensando sobre esse assunto. Qual é a principal ameaça de extinção para estes animais? Tem um espacozinho aqui, olha. Aqui tem a letra A, tem um espaço pequenininho. Você pode tentar diminuir um pouquinho a letra e escrever aí mesmo, tá bom? Qual é a principal ameaça de extinção para estes animais? A principal, que apareceu em todas as fichas, foi o quê? A perda do ambiente natural pelo desmatamento. Vou colocar aqui para vocês, olha. Desmatamento ou perda do ambiente natural pelo desmatamento. E aí, tenta diminuir um pouquinho aí a letra. Se der, você coloca a resposta aí abaixo da letra A na página 16, tá bom? Logo após, na letra B, ainda na página 16, nós temos a seguinte questão. Escreva nos quadros abaixo quais vogais foram escritas logo após a sílaba GU. Quais foram as vogais que foram escritas logo após? Nestes nomes que nós temos aí nas fichas, nestes nomes dos animais. Nós temos o formigueiro, é só você ir lá e observar nas fichas, certo? Depois, o lobo Guará, o Guigó da Caatinga e a Águia Cinzenta. Então, olha só. Em cada quadrinho, vocês vão colocar uma vogal. Primeiro quadrinho, nós conseguimos encontrar e visualizar a vogal A. Então, escreva a vogal A. No segundo quadrinho, a letra ou a vogal E. Então, escreva no segundo quadrinho a vogal E. Por quê? Olha lá, forme GUE, GUEIRO. Depois da letra GU tem a vogal E. E, no terceiro quadrinho, a vogal I. Escreva aí a vogal I, porque nós encontramos também a letra I logo aqui na palavra ÁGUIA. Depois da letra G e da letra U, nós temos a vogal I, tá bom? E aí, forma este som, olha, ÁGUIA, ok? Então, vamos lá para a página 17, número 3. Vamos resolver esta também juntos, tá bom? Leia atentamente cada uma das palavras a seguir. Eu vou ler com vocês, tá bom? Vocês têm aí as palavrinhas escritas no teu livro. Vamos ler juntos. A primeira palavrinha do primeiro quadro começa com a letrinha A, vogal A, e tá escrito ÁGUIA. A segunda, GUARA. E a terceira, FORMIGUEIRO. Vou repetir rapidinho, só para a gente concluir, tá bom? Então, você vai pintar a palavra em que a letra U, ela é pronunciada após a letra G, ou seja, depois da letra G. Qual é a palavra? A letra U, ela é pronunciada. Última vez, olha, AGUIA, GU-GU-GU-GU, nós ouvimos o som do I, depois do G. GU-ARA-GU-GU-GU-GU, olha o biquinho. Acho que é I, não é? E a última, FORMIGUEIRO. Então, vocês ouviram, observaram, prestaram atenção aí na escrita também e na pronúncia. Ouviram a professora pronunciar e vocês disseram que é GU-ARA. Se vocês disseram que é GU-ARA, pode colorir porque tá correto. É isso aí. Então, lembrando, crianças, várias palavras na nossa língua, no nosso idioma português, vão aparecer escritas com a letra GU, ok? GU. Mas, dependendo da vogal que estiver logo após as letrinhas GU ou a sílaba GU, vai mudar a pronúncia. Então, nós temos que ficar atentos a estes sons, a esta escrita, as pronúncias, ok? Então, vamos lá. Para concluir, eu vou pedir para vocês fazerem ou realizarem as atividades da página 17 e da página 18. Sozinhos, estas atividades vocês vão fazer aí sozinhos, tranquilinhos em casa, tá bom? A partir do que nós acabamos de estudar aqui. Feitas as atividades, já sabe, fotografe, envie para a gente no número do WhatsApp que aparece no final do vídeo. Continuem se cuidando, beijo para vocês, tchau, tchau e até a próxima aula e, quem sabe, em breve, presencialmente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.